Oi gente, boa noite. Eu só queria te mostrar uma coisa que eu achei que eu achei super importante que a gente menciona. Então, a comunidade do Bridão usa muito mais tudo que foi feito com 3.143 cavalos, onde só foi achado 9.2% de cavalos com lesão da boca através do Bridão. Então, olha só, eu fui investigar, tá? E olha o que é o resultado disso. Então, olha aqui. Foram investigados 3.143 cavalos de várias disciplinas depois de competições, tá? Incluindo salto, dressagem, venting and endurance, eu não sei como se fala isso aqui. Em total, 9.2 desses cavalos tinham lesões ou sangue na parte de fora do boca, tá? Mas, uma grande mais... Então, quer dizer... 9.2% dos cavalos tinham lesões na canta da boca. Aí, vamos colocar a estudo do Finlândia, tá bom? É esse estudo aqui do... 84% desses cavalos tinham lesões. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa holística, olharam dentro da boca. Mas, quando você vai ver o percentuário das cavalos que tinham lesões fora da boca, como o outro estudo, 6%. Então, isso já é um pouco mais realístico, né? Para se comparar com esse 9.2%. Se eles tinham olhado dentro da boca, talvez eles tinham o mesmo percentuário que todos os outros estudos têm quando se fala de lesões através de hibridão. E, novamente, é por isso que é muito importante que a gente sempre vai investigar os estudos, como foi feito. Nunca olhe só o resultado, porque dá para ver. Os argumentos da comunidade hibridão, para mim, caem todo dia, tá? Então, novamente, vamos só para ser muito claro. 6% tinha lip commissure outside, dizendo aqui na canta da boca, no lado de fora, tá? Os outros aqui, 3.143 cavalos de várias disciplinas, em total, 9.2 de cavalos. Tinha lesões, mas só os cantos de boca no lado de fora foram examinados. Nunca foi olhada dentro da boca, não é onde a gente coloca o bridão, gente, dentro da boca, né? Então, maliciosa isso. Mas, bem, boa noite, viu? Fico muito feliz que a gente conseguiu esclarecer isso aqui. Esclarecer isso aqui. Fico muito feliz que a gente conseguiu esclarecer isso aqui.